A gente começa a gravando. Então, bom dia a todos vocês, bem-vindo ao oitavo encontro científico do LABIM, Laboratório de Biosciência e Motricidade Humana. O objetivo desse encontro é que todos que estão inseridos no laboratório conheçam os trabalhos dos mestrandos, doutorandos, dos pós-docs, dos doutores, que isso é muito importante, que às vezes vocês estão inseridos no laboratório e às vezes não ficam sabendo o que um está trabalhando, isso é muito importante no laboratório, é uma coisa que faz muita questão, que um esteja conhecendo o trabalho do outro. E também conhecer um pouco dos GTPs aqui presentes, que vão estar apresentando, os coordenadores vão estar apresentando um pouquinho de cada GTP, que é uma forma especial também de estar mostrando o que é o GTP. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, que a gente sabe que janeiro, no início, é um momento de férias, que muita gente está aproveitando praia, viajando. Claro que pandemia, mas tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente na praia, não vamos ser irônicos, tem muita gente viajando. E vocês estão aqui, então eu quero agradecer do fundo do coração o esforço de muita gente que voltou de viagem, que se sacrificou pra estar aqui nesse evento, que Estélio faz questão de fazer todo ano. E esse ano, pela primeira vez, virtual, por conta dessa pandemia, essa dificuldade que a gente está tendo desse encontro presencial, que todo ano é feito no Rio de Janeiro, né? Como todo mundo sabe, a professora Janique já é pioneira e está presente todos os dias, todos os anos, aliás, todos os dias, nos anos, e está com essa nova roupagem agora virtual. Agradeço no fundo do coração, em nome do Labim, em nome do Estélio Dantas, que graças a Deus já está bem melhor, está se recuperando, e sejam muito bem-vindos. Bom trabalho pra todos vocês, boa jornada a todos, informando que as nossas apresentadoras serão a Paula Soares, doutoranda da Unirio, da UFRJ, né? Da onde, a Paula? Da Unirio. Desculpe, Paula, troquei você agora da universidade. A Paula Soares e a Elisabeth Lugão serão as nossas apresentadoras, as nossas moderadoras. Sejam muito bem-vindos. Paula Soares, a palavra é sua.